Tô querendo achar um negócio pra apimentar a relação. Com o meu pai, né mãe? O meu pai... O seu pai tá... O negócio não funciona mais nada. Fazer amor com o teu pai tá fazendo até, usar garfinho prático no churrasco, quando tu dá a primeira espetada, quebra. Ela não fez nada. Olha aqui, essa máscara é boa pra fazer negócio de sexo. Tu já usou máscara, amor, pra fazer sexo? É a melhor coisa, que tu põe aqui a máscara, aí os homens não vêem a cara que tu tá fazendo. Então tu pode gemer do jeito que tu quiser. Lembra que eu tava procurando, filha, pra fazer pompoaris? Pra ir aprendendo como é que vai soltando as bolinhas. Mas é essa aqui que tu começa por essa, né brother? Que isso, mãe. Mãe, não admite. Não é abuso, mas é só falta de respeito. Mas se a Brit saiu, essa bolinha aqui é mole. Vou procurar rezar, gente. Vamos parar com essas palhaçadas. É verdade. Se na montanha subiste, e não verdes o verde, verás que é marrom, porque não tinha capim, tava seco, era queimada. Matei a versículo 7. Desculpa. Nossa, que pauzão, hein? Tá pesado? Arma essa barraca pra mim, cara. Arma barraca, gato. Que nojo. Que delicião, ué. Arma barraca aí mesmo. Arma, poxa. Arma barraca aí que tu vai ver, irmão, que te acontece. Barraia, você não gosta, você tem que respeitar que gosta. Barraia assusta, mas ela não faz nada. Tem que ficar abrindo barraca à minha frente, irmão. Para. Quer que a tia ajude a tirar a barraca do saco? Para, cara. Que seduzão. Para de querer me seduzir. Vai pegar. Ah, eu queria essa sacola. Ele não deu uma palavra. Ele não deu uma palavra, mas ele me tocou de um jeito e eu senti uma fisgada aqui embaixo. Mas ele nem é brasileiro, né? Eu tô cagando, preciso transar, preciso falar. Diretamente do Saara. A gente tá aqui no Forno Saara. Vai ficar filmando a minha vida agora para mandar para os outros da comunidade? Isso é feio. Tu é maluca, mulher? Você é muito feio. Sabe? Brilho de dinheiro. Tu não me imita aqui. Tu não vai me imitar não, hein? E vem pra mal. Ai, meu Deus. Para, para, para. Gente, calma. Não, mas eu vou... É só me arrumar muito bem. Você sabe que eu puxei, né, brother? Arrumando. Ah, boa, eu tô passada. Ela tá filmando para ficar mandando para a Geralda, que se não é sócia, elas é fofoqueira. Tu não lembrou dela na comunidade? Mas tu dá para o Timo para os outros? É, mãe. Fica gritando, né? Eu vou comprar água para vocês, que é o inferno sair com criança. Que criança aqui? Que toda hora quer coisa. Que criança aqui? Porra, mas se comporta como? Estava querendo o picolé da Jacira, aí agora está querendo água. Toda hora uma coisa, gente. Nossa, mãe, você não comprou nada para a gente? Por que a gente veio para cá? Por que a gente veio com o Timo? Minha mãe tá muito louca, morrendo só. Tem alguém de deboche? Não, para! Na rua, mano. Vai bater no menino e na rua, mãe. Olha, olha, um monte de gente filmaram, denunciando você. Denuncia, denuncia. Blitz, um. Não tô fazendo nada, gente. Ai, se cospe toda. Olha, eu tô... Eu tô morada hoje. Eu tô rindo. Minha mãe tinha que ficar isolada. Ela é a primeira vez que você foi isolada. Mas eu ia para São Paulo, eu não vou ficar de vocês. Eu acabei de cancelar a viagem, que os filhos da puta ficaram coisando na minha cabeça. Tá tocando aqui. Ah, esse é um brinquedinho? É, acho que é... Segura. Vamos ver. Ah, isso não dá choque, Michael. Calma, tem que colocar primeiro, Michael. Não, não, mãe. Vai colocar a música. Vai. Só encosta, só encosta. Tá encostando. Tá legal? Ai, eu quero! Gente, dá um pouquinho pra Brity, mãe. Ai, que delícia. E é bom porque é melhor do que um maci, né? Porque não é mudo. Quanto que custa uma coisa assim? R$ 59,90. Ah, parate! Ah, mãe, leva! R$ 49,90. Leva, leva, leva! Sobrou alguma coisa? Só tem isso aqui que eu te acompanho uma arma de coco. Puts, que... Vai, com essa merreca... É, só dá pra levar esse pequenininho. Essa merrequinha aqui, ó. Não tem como levar isso aí. Vou dar uma raia. Como é que é? Ah, marraia. Eu vou botar pra fora aqui, tu vai ver. Na frente da moça. Ah, não! Ah, parece um ursinho! Ah, não! Tem veinha! Ah, não! Ah, boi, boi, boi! Boi da cara preta! Sai do chão, DJ! Tira o pé do chão! Oh, minha! Mil e um anos de ano com vocês! São vocês! Não! Muito bom, muito bom! Ai, queria ter muito dinheiro pra levar um isso. Eu adorei esse daqui. Mas dá! Aquele dinheiro dá pra levar esse? Dá pra levar esse? Esse não! Olha o olho! Esse é mais caro? Olha o olho grande, né? Esse é maior, é mais caro. Mas esse ali não vibra. Você está um bonitinho, né? Ah, eu estou um pouco chateada, sabe? Ah, fica assim, não. Tenho vários amigos que não são abençoados como eu, mas conseguem gozar a vida, sabe o quê? Não, mas com aquilo ali eu não consigo nem gozar. Honestamente, realmente não vai lá. Tem que conhecer aí, tu vai chorar, mãe! É, gosto! Mas eu gosto quando cresce... Sabe o que eu gosto, moça? Quando estás escorrendo a lágrima mesmo, que tu sente que está... Sei como é que é! Ela sabe! Ela sabe! Ai, eu gosto de botar essa mimi, sabe? No meu braço. No braço? Tanto lugar, tu quer botar no braço? Não, porque eu já usei live... Fiz muito achar essa loja de celular para trocar película de celular, mãe. Não, película que precisa é a cara da Brit, que aquilo ali precisa de sete películas. Coitada! Coitada de mim, porra, de olhar para aquela cara todo dia de manhã, quando acorda... A Britinha está perdida aqui no Saara, você nem está pensando nela, sabe? Aquilo ali tem altinho. Nada, aquilo tem auto-proteção. Ai, que pochete linda! Gostei da borboleta! Nossa, que... Ah, foi a borboleta pra você fazer pochete. Eu posso só experimentar, moço? Não vou roubar não, tá? A minha mãe não rouba. Que vocês me... Não dá raiva quando esses homens da loja olham pra você com uma cara como se tu fosse pegar a coisa e sair correndo. Não estou. Para! Não vou sair correndo, não. Olha que linda! Nossa, mãe! Combina mesmo! Tá quanto? Olha aqui, mano! Dezoito reais uma porra de lantejoula? Tá caro! Ah, vai pra porra! Eles cobram dezoito reais com tudo! Onde é que sai dessa mecha? Em casa? Nossa, não dá condição de ir no salão, né? Tá na merda, né? É ruim, eu vou pro salão! É ruim não fazer as coisas em casa, hein? Queimar minha mão toda! Ei! Tá aqui! Tá aqui! Tá aqui! Sério, a bala saiu de marido! Já deu! Fez a foto! Essa tá saindo, é 10,50 por um! Ah, a gente tava de manequim, tu não aproveitou, deu mole! Ah, porra, então ela ali parada, ela não fez nada! Aí na hora que eu vou andar, ela resolve... Ah, que isso? Desculpa, a mãe fala demais, meu Deus do céu! Que fofoqueira! O tempo todo, mãe, você tem que se comportar um pouco, você tá no centro da cidade! Tá me vendo? Ah, cara, mano, alguma coisa... Sabe, eu não fiquei reclamando! Filho, tu me pode me ajudar a me carregar um pouquinho nesse negócio? O que que tu carrega aí? É lixo ou não? Isso aqui é bolsa! É lixo não! Cuidado aí, cuidado, tá? Você vai me levar pra lá! Você cuida da minha mãe, não vai deixar ela cair! Cuidado que não cair não, tá? Vai! Vai, filho! Agarra ela! Me leva, me leva! Ei, bonitona! Que delícia andar assim, hein? Que gostoso! É bom, porque ela tá com muita dor nas pernas! Eu tô cheia de varizes... Ai, é... Ai... Ai... Você consegue levar ela até em casa? Tá bom, tá bom! Tá bom! Minha varizes tá doendo muito, moça! Obrigada, viu? Deixa o protégio, tá? Obrigado mesmo! Que gracinha ele, né? Se você mandar esse trechinho só... É, era melhor nem ter corregado! Nem ter corregado, bombeira! Nem pedir obrigada! Como faz bumerande? Ah, tu não sabe nem fazer com rede social! Poxa, Elisângela! Tô querendo mexer na minha rede social! Queria que ela me ajudasse! Não sabe fazer um bumerande? Ih, baixinho, mas é interessante! Eu gosto dos baixinhos, hein? Nossa, veio vestido de forminha, né? Pequenininho! Que gracinha, bonitinho! Passa lá no meu Insta! Ah, então me manda direct! Me manda direct! Me manda direct! Sabe que você tem... Esses negócios desses chips, eles servem de coisa íntima? Percê íntima? Isso, nada a ver! O quê? Não é bom que serve! Tá, é porque eu tô querendo cuidar do meu celular? Tá desbloquear... Tá aqui o teu celular! Ah, o celular tá aqui! Faz desbloquear, é só colocar o dedão! É só botar o dedão! É só botar o dedão que tu desbloqueia! Matelzinho! É, eu vou botar o dedão! Olha ele! Safari pra cacete, né? Ah, esse daqui é pra percê íntimo? Não é! É vibra? Vibra? Mentira! É o vibrador manual do Lama pra onde você quiser! É mesmo? Tu já usou? Não! Que mole que tu deu, cara! Vamos fazer teste! Tá aí, é só pegar aí! Maicon, pelo amor de Deus! Como é que eu vou fazer o teste? Tá! E vibra mesmo! Vibra? Põe aqui! Põe aqui pra mim! Para, cara! Para que delícia! Ai que delícia! Olha aqui! A gente pra consertar o celular tem que deixar o celular aqui! Faz muito tempo que vai deixar! Não! Eu até que podia deixar o celular contigo, mas eu tô com problema de nude aqui! De nude? É! Não! Foi só um charme de 3 segundos! Pode ficar, tá? Tá! Mas só pode ver dois nude, hein! Ô mãe, não se preocupe! Tem senha o celular! Ele tá falando aqui! Tem que ter senha! Então, você pode botar é... Vem! Fazer cóscica com seu bigode! No meu caminho de perna! É todo minuto! Você entendeu? E qual é o problema? Põe um bigode postiço! O que eu uso aqui também é postiço! É a maior chubacona! Eu vou trocar esse também! Tá? Ai você pode só ver dois nude meu, tá bom? Só dois! Mas não vai ser esse! Mãe, confusão, confusão! Ó rapaz! Meu Deus, corre! Pai, aprendeu? Aprendi! Tudo é rara! Tá processando ainda! Nossa, mãe! Eu tô muito consultada! Eu acho que... Ele me ensinou! Eu acidei o tempo! Deixa eu fazer pra você! Ô mãe! Nossa, você tá todo... Vamos trocar o celular! A gente tá vivendo esse mesmo problema, sabia? É? Porque o celular tá muito vagabundo! Tem gente que vê que é de camelô! Aí é... Camelô é meio ruim! Corva, te dá uma dica! Quando tu fizer amor com teu marido, faz bumerangue! Eu já fiz com o meu... Sério? Delícia! Não, porque o dele é broxa e não funciona muito bem! Aham! Já postei lá! Fica com Deus! Tudo de bom, tá? Eu queria até ver se a gente ia comprar um isopor, sabia? Não sei como é que vai ser, hein? Você vai ter que comprar o isopor ou só vou botar no cu? Quê? Mãe? Fuller! Nocúmer! Pra que esse isopor, querida? Pra vender água lá no bar? Que vender água? Eu vou botar meu gel lubrificante lá no isopor, que aí já garante não dar coceira na chubaca, né? Ô mãe, mas será que a gente vamos encontrar isso por aqui? O que encontrar é aquela que vai... É igual a cueca do teu pai. Às vezes demora pra achar, mas a gente acha o que a gente quer. E às vezes nem acha, né? Nem acha! Por isso eu não procuro nada em cueca de macho. Ai, Marraia! Marraia, mas vai procurar o isopor com a mamãe. Mas o isopor procura em cueca de macho, mas não fica. Meu Deus do céu! Para de ficar de calmo! O isopor não pode, pô, me respeita! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Para de ficar! Você não pode levar as coisas um pouco, mas é sério! Para! Para pra caraca! Porra! Para de fazer bumerangue! Porra! Porra! Gente, tô dando mau humor o tempo todo. Que maluca! Que maluca! Tu não faz cara pra... Hum... Tu não faz cara pra mim nada, vai! Esse chinelo tá macatinga o dia todo na rua. Marraia com um! Vai parar! Desci jeitinho, hein? 22! Marraia 72! Marraia 72! Vá! Alô, alô! Canta uma pra gente! Olha, 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 olha! Água Mineira, vai! Água Mineira, vai! Água Mineira, vai! Água Mineira! Nesse caramba, você vai ficar legal! Não, não! bel worship! Viva! Não! Está contente! Muito sede! Não! Quer minha cultivar, cara? Não! Ai que horror! Ai, quer minha pô ! Olha, viva! Olha esse irmão dele é muito... Olha aqui que eu vestia você, 많이 Quando eu vi que eu tava afeminado... Eu já vestia você assim pequenínio! Vestia? Tá footbatito, mangei! Tá vendo? Tudo bom? Você vem de cor. Até que for vacuo. Ela é carente, ela é da comunidade. Ela é! Tá me seguindo, olha, a uma hora. Não gosto de você, desde que você fez fofoca de mim, falando no Moacir, não quer meu... Não vai ficar com meu homem! Não vai ficar maluca! Não vai ficar maluca! Calma! Calma, pelo amor de Deus, eu sempre ganhei na pula! Sabe, a gente tem que se respeitar. Ela tinha que encontrar com essa mulher, né? Porra, até desde uma hora assim. Tudo bom? Vou te mostrar um negócio que tu vai ficar de boca caída. Eu queria fazer uma entrevista contigo. Como é que é pra você? Horrível! Essa dentro da loja hoje vai pagar R$10 na promoção. Não vou comprar. R$8? Pera pra cacete. Que maquina que eu compro que você é? R$3,99, só vai pagar R$3 na promoção. Mãe, bora! E ela fala rindo, como se R$3 fosse dado. É verdade. Tem brinco de um, tem brinco de dois, tem brinco de R$3 também. Eu anotei R$1, eu gastei tudo em peru. Vamos. Separa pra mim, semente de girassol. Eu não, você falou que é cara? Que? Ai, Deus! Toma! Toma, levando, mãe! Segura aqui. Para, para! Eu vou dar com o negócio na tua cara. Não, mãe! Vai, vai, meu Deus! Você deixou em mim. Porra! Que isso? Que que é cara? Porra, para de querer ficar coisando comigo. Que isso? Toda hora, porra. Eu, hein? Ele me agarrou, tu viu? Que isso? Você agarrou minha mãe? É nada? É nada! Qual foi? Qual foi? Ele me puxou na hora que eu vim sentando no palo dele. A família toda aqui, só a mãe que ele quer. Não tem cachorro? Só tem bailarina? Só tem bailarina ou pinto? Pinto também. Leva pinto, mãe. Leva pinto. Eu só não vou levar o pinto porque eu já levei um aqui, ó. Ô, mãe. Não precisa mostrar mais. Parou, parou. Que isso? Esse também fica se balançando, ó. E atende a família toda. Cruze! Gente! Epa! Sexta-feira veio um desse, né? Chegou até animar, né? A filha de 19 anos. Como é que é? O que ela falou? Ela não faz nada a 19 anos. Por isso que ela ficou nervosa. Ela tem ido pra dar muito mais tempo que não perde. O negócio de maquibe ou uma esfirra. Vai lá na frente. Mas ali na frente. Mais pra cá? Isso. Tá bom, filha. Fica com Deus, viu? Obrigada mesmo pela dica. Tá quanto? Tu sabe mais ou menos a média? Ah, 5,90. 2,50. Não. Pô, tá variando pra cacete. 5,90 pra 2,50 existe uma... Deve ser bom? Não. Ah, 2,50? Mas, firra. Mas eu tô cheia de fome, mãe. Calma, Maico. Calma. Você sabe que saco vazio não para de pé, né, mãe? Ah, não quero, não. Se não para de pé, não me venha apresentar. Porque eu só gosto do que tá de pé, né não, coroa? Eu, hein, que eu vou dar mole? Tira foto com a coroa aqui. Vai que a gente quer foto comigo, pô? Eu tô igual você, também aqui comprando as coisas. Tô achando mesmo que é... Ah, por favor. Fazer uma série, hein, madão. Deve falar contigo? Sexta-feira, geralmente, o que que tu faz? Que eu tô procurando um programa pra fazer hoje com a minha filha, Maicon. Uma baladinha, um negócio pra gente ir, uma festa. Uma festa, o que que tem? Fagode, alguma putaria, algum lugar que tenha putaria. É. Ah, e aí embaixo, né? É bar que tem putaria? Onde é que é? Onde é que é? Cara, lá na Canital. Já é. Ah, você já é. É o baile do Rio de Janeiro. Você vai estar lá. Caramba. Depende de você pra me convidar pra ir. Ih, é com um bom croncho, hein, Maicon? Vai, tchau, querida. Tchau, vai com Deus, filho. Eu só vou indo lá pro povo. Usa a camisinha, pelo amor de Deus. Ô Deus. Eu nem esperava. Meu bate largou, cansou de me ouvir. Vai! Samba, samba, samba que ele vem atrás. Pinho aninho, mexe, mexe, mexe que foi bom demais. Pula pros peitos, vai lançar. Muito maneiro, cara. Eu vi. Porque eu sujo, mas tu sua muito, moça? Sua. Eu suo muito na Chewbacca, que é uma parte que é muito... Eu tenho duas bochechonas aqui e eu já tô com incontinência, né? Descensa, talvez eu compre pra minha mãe de presente. Tu também tá? Oi, mãe. Oi, filho. Não posso nem rir. Eu também. Ih, desce direto. É, eu também tô assim, mulher. É impressionante. O dia desse eu tava rindo. Fica à vontade, amor. Fica à vontade. Aí eu tava rindo. Tu tá aqui também? Tô, tô contigo. Não, eu tava conversando com a Rita. Tu entrou aqui todo, amor. Que mulher maluca. Tudo nada ela apareceu. Tô uma entidade. Eu acho que ela não falou português. Ela não achou português. Ela não achou português. Ela não achou português. Aí, Rita. Tu também tem incontinência? Tem. Tem. Ah, todo mundo tem incontinência aqui. É. Meu Deus do céu, como é que vocês fazem? Usa fralda geriátrica? Eu uso. Usa? Eu também. Eu não estou conseguindo mais fazer amor. Nossa. Na hora que eu chego lá, eu... Depois eu copo. Ela é do Peru. Ela é do Peru. Eu tô procurando isso hoje. Peru. Porque é sexta-feira. Crisco. Ei. Ô, glória. Lá fala, ô, glória. Gracias. Muito bonito Brasil. Eu adoro Mato Pinto. É verdade. Aconteceu isso com o Mocic, com o meu marido. Matou o Pinto dele, tá broxinha agora. Acá estou. Marinho, tá cá. Ah, tu é marido. Fica. Ah, tu ira. Filha. 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 Pai. Mãe. Eu sou piranha mesmo. Eita, o chocinho dele. Uau. Meu Deus do céu. Animal. Se eu tivesse de bobeira, eu transava. O que é isso, tá? A sorte é que hoje é sexta-feira, né? Fazer um negócio, hein? Ó, vai ganhar. O que é? Animadão, hein? Filha do Polo Saara, que delícia, hein? Vamos fazer um deserto lá em casa. Para. Hoje. Ele gostou. Pessoal. Vai. Tchau, filho. Tchau, mãe. Tchau, mãe. Tchau, mãe. Deita. Calma aí. Chega. Chega, pelo amor de Deus. Você é safado, querendo pegar minha mãe que é casada. Eu não tenho problema. Eu sou casada, mas não estou morta. Ah, que gracinha. É o Papa? Sou eu. Eu sou o Papa João Paulo Cideira. Você é o Papa? Muito prazer. Me abençoa, que eu já fiz tanta merda. Obrigada, filho. Por isso que você está cheirosa. Eu estou mesmo. Tem que ver minha Chewbacca. Eu quero te pedir um favor. Oi. Solta um pendinho que eu quero cheirar. Nossa. Ah, não. Pra mim deu. Eu tinha comido o Coisa do Homem e não tinha necessidade de comer. O que está com cara boa aí, mãe? Tudo, né? Que a Britney não está aqui, está tudo com cara boa. Moço, com licença. Assim, eu vou querer dar ré no quibe. Ré no quibe. E essa senhora vai querer dar uma assada na espirra. Tudo bem? O que você falou? Tudo bom? E também dê uma cervejinha, se tiver. Tá. Eu só não ia querer molho de alho porque... Antes de ontem... Você ia falar com o tio? Antes de ontem, eu fui transar com o Francisco. E aí eu fui comer molho de alho antes. Aí a mulher dele descobriu porque as partes ficam com cheiro. Entendeu? Você vê, né? Eu não valho nada! Quer me comer? Estou brincando. Para. Não. Se quiser, sabe. Está à vontade. Está aí. Está à vontade. Então vai ser isso. Uma espirra e um quibe. Um barré no quibe. Um barré no quibe. E tu vai assar minha espirra? Você sabe, né, mãe, que eu não gosto de reclamar? Mas eu achei um pouco fina. E... Está fino? O teu quibe está fino. E tem mais grosso? Tem. Por favor, eu gostaria. Já que é menos preço, né? Não, exatamente. E até porque, moça, o que eu ia falar? Eu estou com 14 filhos, né? Realmente, com um quibe fino, ele já não... Não preenche tudo que tem. É, né? Está entendendo? Eu não vou precisar falar, né? O vazio que ela tem. Que ela tem que suportar isso. Ah, tem condição de você botar uma música aqui, por favor? É. Ah, não. É saudável. Eu também. Como é o que é? Saaaaalim babá. Saaaaalim babá. Ali está de olho na biquinha da remote dela. 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 Vai ter que ir. Hala, hala, nossa aí, ó. Hala, hala, nossa. Rabibe! Vamos dançar? Isso aqui tá aqui. P bardzo. Fala, population, Am 자,ν plano, xa e. Habibi. Rala, rala, no chá. Rala, rala, no chá. Ei, Felipe. Tchau, ô, mais, ô. Mãe, dá um jeito de pagar ali. Onde é que tá o seu colher? Correal. Mas isso é da fruta? Cor e licença, né, Lu? Mas isso é água da... Não, né? É água da vinha. Não é água da sedai não, pô. É do garrafão. Eu não quero, não. Pega, filho. Ô, mãe. Quer não? Obrigada, mãe. O homem tá muito... Te agradeço, avesso. Mas eu gostaria que a primeira chupada fosse tua. Chupa aí. A gente tem um corpo parecido. Tu sabe me dizer onde que eu acho o biquíni pro nosso tamanho? Não sei. Eu tô procurando um biquíni porque eu tô com a bochechona gorda. Tu também tem a bochechona gorda? Eu, se eu ponho biquíni... Dizem que sim. Eu ponho biquíni e fica com aquela pata de camelo. Tu fica também? Também. Ô, mãe, compra, mãe. Eu vou comprar. Só achar que a mamãe tá conversando, tá? Só achar que a mamãe tá conversando. A gente arrasa, né? Tá bom. Não quero falar com ninguém na internet, não, que eu tô perguntando pra você minhas coisas. Tu não vai ficar mostrando pros outros que eu tô perguntando pra vocês. A mamãe tá conversando só um instantinho, que a mamãe já falou. Aí eu tô querendo saber, porque eu tava querendo um cavadinho aqui atrás, na hora que eu for pra praia. Eu tô perguntando... Ô, mãe, tu leva a ele. Falei que a mamãe tá conversando. Espera um bocadinho, filha. Que isso, gente? Mas eu peço desculpa. Aqui pra levar pro meu pai pra mostrar o cueca. 3,99, mãe. Ah, tá boa, né? 3,99. Nossa, bonita ela, né? Essa aqui tá em você? Tá. Bota pra gente ver. Ele vai botar por cima da roupa. E aí, o que achou? Eu achei que parece com ele, não marca nada. Eu achei patético. Vem, bora, Brity. Não gostei desse povo daqui, não. Vai com medo. Tem certeza. Nada não, tá, filha? Isso é estresse. Estresse. Então, tem estresse. Ele entra. Estresse. Estressada tá você, mãe. Para de graça. Tá pra gente falar. Ai, achei caro. A gente vai até a mamãe pra ver se tá com esse... Ô, mãe, 15 reais, uma blusa toda rasgada. Para a gente, é promoção, hein? Mas tá rasgada. Você é de ser ignorante. Isso daí é o modelo. Como é que é? Como é que é? Vai tomar conta da tua vida, é ruim de não entrar em mim, hein? Mói, hein? É ruim dessa bermuda de não entrar, hein? Mói, estragou, apagou, tá? Só pra te avisar. Não vai dar. Trinta real pra mim tá caro. Vocês parcela? Aqui parcela? Não, cara. Essa roja tá muito esquisita. Aqui é um short rasgado, caro. Uma blusa rasgada, cara. Tá na moda. Tá na moda. Ela é burra. Ela não sabe que tá na moda, não. Ela, a Brity é não farmada. Eu tô empregada. Tu não fala assim comigo, não, hein, porra. Terra segurando pra mim. Brity 1. Fazendo vergonha na frente do 18, mãe. Brity 2. Virgula 77. Mãe, onde vocês estavam? Que demora pra chegar? Ai, a minha mãe anda tudo, para e tudo que é roja. Nunca vi, não compra nada. O povo tudo chama o naranjo de caroço. Isso não é caro, Brity. Ai, mãe, que tira. A mamãe que inventou. Devagar, cara, de que é que dói. Ai, não é bom que já faz depilação. Gostou desse biquíni que eu escolhi aqui? Meu, que lindo. Michael, que coisa mais alta que você tá, filha. Olha, Paty, quer ver que você tá, filha. Que dá pra fazer. Ai, que linda dá pra fazer o fio jantar. Deixa eu ver. Michael. Ai, eu quero um dedo. Vai, Marandra. Cuidado só pra não assar, tá, filho? Não, não, tá certo. Eu tenho pomada. Porque esse é bom que assim, se eu engravidar, ele não vai expor muito o meu corpo, né? Ah, filho, deixa vir um netinho pra mamãe. Fica de barriga. Mãe, eu já te farei. Eu vou te dar um netinho. Eu vou ter um filho na minha cara. Não te farei isso. Deixa eu desistir de ser avó. Olha esses tamanhos que tem, meu tamanho. Acho que não, mãe. Mãe, olha aqui. Eu achei esse bem grande. Eu acho que dá. Mas se você vê, é tudo tamanho único. Tamanho único. Esse tamanho único pra mim é tudo Pepe. É mentira que o tamanho único é o meu ou o teu? O único ou o teu? Eu gosto de Pepe. Que valorizo. Eu já gostei de Pepe, mas na época ainda não tinha tido filho, né? Porque agora Pepe dá um saché dentro de mim. Mãe, que horror. Agora eu fiquei chateada, mocha. Por quê? Eu queria um biquíni que desse bom fio dental pra enfiar na minha bunda, pegar um sol na praia, na piscina. Tu quer ficar na praia sozinha? Hã? Tu fio dental, tu acha mesmo que as pessoas aí ao redor vai querer ficar contigo? Você, nesse só, com esse corpo de biquíni, é uma pessoa que é um frango assado. É ridícula, é ridícula! Caralho! É ridícula você! Tá, 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 tá. Vamos, parou? Pelo amor de Deus, que adoro frango assado. Era esse mesmo filho de frango assado. Ué, hoje, lá no forno? É de casa, mãe? Eu tô perguntando, eu sou muito boba. Sabe de nada, inocente. Eu tava no quintal, nossa mãe, toda ficaram de mosquito, sabia? Tem que passar de repente. É, eu tô até com medo de eu estar com chikumbaca. Chikumbaca? O que é isso? Chikunguena chubaca. Mãe, para os braços. Mãe aqui, Britney. Nananá, viu? 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 Parece que a gente tá no carro alegórico, né? Demora que eu vou. Sou o meu. Atrás da verde e rosa só não vai quem já morreu. Mãe, a gente vai cair aí embaixo. Vai. Tudo bom? Vamos lá embaixo, vamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Essa mulher tá me irritando, porque ela fica atrás da gente, sentindo essa insegurança de loja, achando que a gente vai roubar alguma coisa. Não precisa roubar de nada, porra. Posso levar esse biquíni, então, mãe? Boca, leva, leva ele. Cadê minha bolsa? Que tu falou que eu tinha que deixar minha bolsa aqui. Não, foi só chatinho. Você falou, ah, deixa a tua bolsa aí que você vai pegar alguma coisa lá. Agora eu vou ver se tá tudo dentro da minha bolsa. Aquela se desconfia de mim, eu também desconfio dela. Ainda bem que tá tudo aqui. Ah, não! Olha esse biquíni! Ah, não! Deixa eu ver. Olha, tem no meu tamanho, colega? Tem de várias cores. Que lindo ele, cara. Até quanto? Comprarai pra montar fazer. Porque não tem do tamanho dela. Meu Deus, que lindo! Olha! Será que a gente pode levar também, mãe? Porque daí faz combinação. Eu gosto desse que já tem bojo. Que lindo! Nossa, ficou muito top. Olha, nós três assim saindo, desfilando. Ai, vamos desfilar na loja, Paulo? Vamos desfilar.